Galera, é o seguinte, tô aqui no Waste Click e vim trazer pra vocês dois novos códigos secretos É isso mesmo, e esses dois códigos secretos vai te dar dois pets galera, dois pets insanos aí Se você der muita sorte, você vai tá pegando ou pet raro ou pet épico, pet muito insano, tá? E vou tá passando também galera, uns segredos aí que ninguém sabia E o primeiro desses é você estar usando o Auto Click na hora que for começar a contagem regressiva Que pra você estar clicando, pra você estar pegando o Speed, né? A velocidade máxima insano, é isso mesmo E esses códigos que eu vou tá passando pra vocês galera, ó Vocês vão vir aqui e vão tá comprando esse pet, vai tá comprando dois desse pet aqui E se você der sorte, você pode tá pegando esse de 0.10%, 0.01%, tá? Vai ser muita sorte se você tá pegando um pet desse, você já vai começar insano, tá? E eu entrei em alguns servidores aí, servidores não, entrei em outra conta, tá galera? Com outros jogadores, fui humilhado, porque você começa muito fraco, tá? E outra coisa que eu peço pra você estar entrando no grupo, pra você estar ganhando aqui, wins, tal Dia primeiro você ganha 2, tá? Você vem aqui, como eu tô no grupo, ó, já ganhei 2, ó Começo com 0, tá? Ganhei 2, agora eu vou passar os códigos pra vocês Pra vocês verem que vocês vão tá pegando 10, acho que 11 Com o grupo você entrando, você vai tá conseguindo todo dia pegar wins, né? Então, hoje, o primeiro dia você consegue pegar 2 E com o código você vai pegar mais 9, é isso mesmo, ó Eu vou passar o código pra vocês, a única coisa que eu peço pra vocês Antes de eu passar o código, é pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like E você se inscrevendo no canal, eu vou trazer mais atualizações Quando vim, galera, vai vir muita atualização nesse jogo incrível E eu vou trazer a parte 2 aí, tá? Esse Nuber aqui, chegando ao final, zerando Comprando pets insanos aí Porque os outros pets aqui, que é os outros pets, né? O Pro X aqui, são muito caros Chega 1 milhão de wins, então é muito difícil, ó Iniciou, vai começar a partida E eu vou mostrar pra vocês o autoclique, como ele ajuda Tá? Aqui tá, é, pra você ficar restart Aqui tá se preparando, né? E vai começar a 20 segundos Pra você clicar Vocês podem ver que meu speed é 6 Tô muito lento, galera Nubizinho chorando E eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer uma transformação Eu me tornando o flash É, galera, eu vou ficar muito pro nesse jogo Se prepare, hein? Tá? É, não mostrei o código ainda? Dá tempo, será? Eu acho que não vai dar, peraí Eu vou mostrar já Deixa eu só ligar o autoclique, ó Já liguei o autoclique, tá? O autoclique, assim que começar os 20 segundos Ó, olha a velocidade Olha meu speed Como tá aumentando muito rápido, galera Eu tinha 6 de speed Agora já tô com 50 Olha a velocidade Em 20 segundos Veja o tanto que eu vou tá pegando, galera, ó Olha isso, ó Já tô rápido, tá vendo, ó Tá vendo como eu já fiquei rápido? Vocês viram que eu tava andando muito lento, ó Então vai liberar ali, ó Vai começar a corrida Ó, 125 Ó, 128 Eu consegui em autoclique Você clicando na mão Ia ser muito difícil, beleza Então a gente vai correr aqui, ó Lá na frente tem um win Você consegue pegar um win Um win, né? Mas eu não tenho um aqui Pet, cadê o pet? Vou pegar o pet agora, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou usar o código, tá? Ó, vou liberar aqui Liberei pra mostrar tudo pra vocês A minha corrida E vamos lá Como vocês podem ver Eu tenho dois de wins, né? Então Eu vou aqui em codes, ó Aqui do lado do pets E vou colar aqui Codes, ó E o código é esse aqui, galera Let's go 5k likes Esse código aqui vai dar quanto? A gente tem dois, né? Vamos ver quanto ele vai dar Beleza, o Zeman aqui Agora a gente tem oito Então ele deu aí Seis wins, tá? Então aqui a gente já consegue Tá comprando um pet Eu vou deixar pra comprar os dois Que eu vou usar o outro código E eu comprando os dois Quem sabe eu não tenho uma chance aí De tá conseguindo um pet brabo, né? Um pet raro aí Então beleza Mais outro código O outro código é esse aqui, galera, ó Tá? Deixa muito like aí, galera Eu mereço muito like aí Por esses códigos incríveis aí Que vai ajudar vocês muito Tá? Pra vocês ficarem muito rápido nesse jogo Pra vocês não serem humilhados O outro código é esse aqui New Update Então é só a gente tá resgatando A gente vai ficar com 11 wins, tá? Como um aqui custa 5 Um pet custa 5 wins A gente consegue comprar 2 E eu vou tá comprando Pra vocês verem Vem um pet bom aí, velho Vem, vem Peguei um comum Pensei que era um raro, galera Comum é esse aqui, ó Como é que faz? A gente tem que ter muito wins Pra gente pegar um pet brabo desse aqui Vamos tentar mais uma vez, ó Agora vem um bom agora Peguei um flame em comum, é isso? Peguei esse aqui, ó De 35 Muito bom Vamos ver a força Que esses pets dá 1 dá 200 É isso mesmo, galera 150 de speed Então a gente tá equipado Dois pets aqui Muito brabo já, ó Olha isso Meu Deus Que surreal Olha isso, galera Rapaz, ó Então vamos esperar A corrida começar Vai começar aqui, ó Quer ver, ó Reiniciei Nossa Iniciou aqui E é isso, galera Código insano Eu já passei pra vocês E vou mostrar pra vocês A diferença agora Vou mostrar pra vocês Eu ativando o autoclique De novo, né Ó, já tô com 362 De speed Agora veja Presta atenção, tá Deixa só começar aqui Clicar Beleza, vamos lá Já liguei o autoclique Olha isso agora, galera Olha a velocidade Não Olha isso Que insano, velho Meu Deus Olha, não Olha o tanto de speed Que eu vou estar pegando aqui Em 20 segundos, ó De velocidade 400 E eu entrei agora Noob Entrei noobzão, tá Eu vim trazer esse código pra vocês Porque muita gente tá jogando esse jogo E eu também gostei, galera Fiz um teste com outra conta E eu gostei bastante, ó Já tô com 500 De velocidade, tá 486 de speed E eu quero mostrar pra vocês Pegando uns pets desse aqui também, galera Pets raros Vamos lá, então Eita Vamos lá ver quanto De velocidade Eu consigo tá atingindo aqui E o primeiro aqui A gente pegou um já, ó Já pegou um Eita, peraí Deixa eu colocar na reta aqui Olha isso, galera Chegou a dar uma lagada aqui Olha isso Lagada não, né Vibrando O meu personagem Olha isso Mas a velocidade tá a mesma Tá vendo, ó Olha minha perna Acho que eu ficou Ah, tá vendo, ó Acho que foi porque eu bati aqui, ó Ó Nossa, é o flash na vida real, velho Olha isso Tô correndo em câmera lenta Mas tô correndo muito rápido Qual a gente consegue atingir aqui, galera Com essa velocidade Em 2 minutos Olha isso A velocidade daquele cara Ah, vou ter que comprar um pet aqui Pra me se tornar mais rápido também É, vou ter que comprar um pet Não tem como, galera Olha a velocidade da galerinha Olha isso Peguei 3, ó Já tenho 4 wins Então eu consigo tá pegando mais outro E comprar outro pet Tá vendo, galera Quer ver, ó Quer ver eu chegar lá Qual o outro mesmo, hein Não dá pra ver ali A galera tá tudo na frente ali Vamos ver Qual o outro objetivo a gente consegue atingir ali Pra ganhar mais wins Vai, vai rápido Vai, bacon Corre, vira o flash da vida, velho Bora, 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 bora Tá chegando Tem que chegar antes que eu atinja aí Os 45 segundos Tá chegando Eu tô vendo o número ali na frente É mais 4, é isso? Quanto é que é ali? Mais 4 Eu tenho que passar de 5 wins Passando de 5 Pra mim já tá legal Ó, mais 4 Beleza A gente já tem 8 A gente já consegue comprar mais um pet Se eu não me engano A gente só consegue equipar 3 pets Tá, galera? É isso mesmo, ó Bora, 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 bacon Vamos Atende a velocidade máxima Tô vibrando, galera Olha isso Será que... Ó, eu não consigo tá Ó, deixa eu ver se eu consigo desbugar ele Ó, tá bugado Tá vendo, ó Ele tá correndo aí em uma velocidade braba Mas que tá ficando em câmera lenta Parece que ele tá correndo até de volta pra trás Olha isso É Eu não consegui pegar o outro objetivo, né? A gente conseguiu o máximo foi de 4, né? Olha eu lá na frente Mas eu tô na frente de muita gente Tô na frente de muita gente já, galera Olha isso N-seman aqui Quanto a gente já tem aqui De 1x8, né? 8 Então a gente pode comprar outro pet Quer ver, ó Cadê? Vamos vir aqui Olha esses pets aqui, galera Deve ser brabo, hein? Olha isso Meu Deus Pera aí Vamos vir aqui Vamos comprar mais um Vamos lá Mais outro Beleza Peguei mais outro aqui De 200 de speed Agora Pra mim conseguir O Insta aqui, galera Ó É com robux 5k Quanto é que custa 5k? 215 robux Não é muito caro, galera Ó, não é muito caro Eu vou comprar aqui Beleza Clique Eita Eu tenho que clicar Vai, 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 vai Rápido Ó Olha isso, galera Meu Deus Eu nem comprei os pets ainda Olha isso Já tô com Não, por que assim, galera? Só porque eu comprei o Wins É isso? Olha isso O louco Que velocidade Olha isso, galera 3.94k De velocidade Eu vou comprar o pet aqui Peraí Eu vou correr no instante Vou comprar os pets aqui Quanto é 1k? Esse aqui, quanto que é? Esse aqui são 10k Então eu tenho que comprar o máximo Esse aqui, galera Ó Vamos comprar aqui Só pra ver a diferença Desses pets Qual a força desse pet Pet raro Consegui um pet raro Dropei aqui um pet muito brabo Mais outro Vamos tentar pegar um pet muito forte Igual Peguei um aqui, um comum Aquele era raro, galera Eu consegui um raro de primeira Ô, louco Que sorte, hein Isso que eu falo pra vocês Se vocês concordam Ganhando wins no começo do jogo Vocês conseguem estar pegando Um pet raro aí É, tipo, tranquilo Galera, quem quer a parte 2 É, tipo, fazendo Trazendo esse noob aqui Se tornando o mais forte O mais veloz No caso, né Tô falando errado Vamos ver aqui em pet Vamos ver a força desses pets Vamos desequipar Uma equipe E uma equipe Olha isso 3.9k de speed De velocidade Então a gente consegue equipar 3 É isso? 3 Vamos ver isso aqui É 3 mesmo 3 pets que a gente consegue estar equipando Então eu equipei esses aqui Os 3 E agora a gente vai ver aqui A velocidade Olha isso Que diferença, galera Não, galera Olha a diferença disso Meu Deus Que surreal Como assim eu consegui Desse tanto de força Muito rápido De velocidade Porque, galera Eu jogo tanto Muscle Legends Que tudo pra mim É força Não, é sério Agora sim eu consigo ganhar muito O wins, tá Olha isso Rapaz Não Se prepara Que depois da próxima corrida Eu vou estar chegando muito longe Eu já ganhei mais 100 wins Ó Meu Deus Galera Já se eu tivesse trade aqui Eu consegui mandar pet pra vocês Eu ia deixar vocês muito fortes Mas vai vir atualização Tá Vai vir muita atualização E com certeza Vai vir muita novidade Muita área nova Olha isso Tô correndo muito rápido Velho Já cheguei aqui Onde é que eu tô? Cadê? Eu tô lá Olha lá Tô na parte de cima, galera No objetivo de cima É isso mesmo, ó De 25k Meu Deus Que insano Olha isso Olha galera Nunca pensei em chegar aqui, ó Achei que passei aqui no 25k Não, pra mim chegar lá no de 100k Eu conseguiria muito rápido Sério Meu Deus Vamos vir aqui Vamos comprar mais outro Vai Vou comprar mais outro Vê se eu pego aqui Um mais brabo Vai Ah, peguei um comum, galera Eu tentei Pensei que eu ia pegar Um mais brabo Aqui eu tenho um 144 De um wins, ó Tá fraco, né? Eu precisei que eu ia pegar mais Ó, vamos se preparar aqui pra clicar Beleza? Quem quer eu zerando, galera Esse jogo Tá? Comparte dois Deixa muito like E comenta aí Vou ligar o autoclique Já vai começar a contar, ó No clique Ó, já começou a contar E olha isso, ó Aumentando aí A minha velocidade Esses pets aqui São muito insano Sério Beleza A gente conseguiu aqui 12, ó Quase 13k de velocidade Eita Vai ligar o autoclique Vou ver onde eu vou chegar agora Olha isso, galera Olha isso A Maria Ativei o poder, ó Ativei aqui Tipo uma É, como é que fala? Um boost, né, galera? De velocidade Olha que insano, velho Ó, galera Tá contando aqui Os wins, ó 5 Mas quando chega nos grandes Não conta, ó 10, tá vendo? Aumentando meus wins ali, ó Ó, 25, ó As 170 Tá aumentando, ó Mas quando chega nos grandes Eles param de contar, ó Quer ver? Nossa, não fica reto, galera 100, ó Tô com 186 Eu não consigo ficar reto Meu Deus, ó 500 Ó, eles... Ah, ele conta pouquinho, galera Não conta muito, ó Ó, ativando o boost Ó, 1k Ele não conta, tá vendo, ó Ó, tá 206 Olha que velocidade insana que eu tô Não consigo ficar reto 5 Ó, tô na onde? Tô no 10k já, né? Tô no 10k, ó Ó, se eu ficar batendo, galera Eu vou ter que ficar assim no canto, ó Não tem jeito, ó Ó, tá vendo, ó Eu pensei que chegasse no 10k Eu ganhava 10k de wins Mas não é Não é bem assim, galera Ele ganha bem pouquinho, ó Ó Já tô na onde? Nossa, tô chegando nos 50k Nossa, tô chegando pro próximo desafio de cima Como assim, galera? Muito rápido Praticamente eu consigo zerar esse jogo muito rápido Olha isso Que insano Galera, deixa muito like, velho Deixa muito like Eu não vou conseguir zerar Mas eu vou trazer um vídeo pra vocês zerando Porque, ó Não, ó 40 segundos Será que eu vou conseguir zerar? Será que eu vou Não, acho que não dá tempo, galera Mas eu tô tentando, ó Ih, vou zerar o jogo, hein Como assim, galera? Porque o desafio máximo é esse, né? De 100k, né? Não é isso, ó E eu já tô conseguindo isso Só porque eu gastei Um bem pouquinho de Robux Gastei 200 e poucos Robux E vou conseguir zerar o jogo já Isso Como assim, galera? Eu vou conseguir Não Eu ia trazer a parte 2 zerando o jogo, ó Ô, louco Ah, tá Mas eu não cheguei em primeiro, né? Tem que chegar em primeira Ah, tá Entendi, ó Ó, então Ó, final Olha isso E o que é isso? Buguei Buguei, galera Olha isso Eu tô aqui no concreto Meu Deus Vou esperar esse segundo aqui Pra ele resetar Resetou Pronto Vai pro início Aí Galera Consegui chegar aí no final Vocês viram Muito rápido, né? Eu gastei muito pouco Robux Pra zerar esse jogo Eu achei que eu ia conseguir Ia zerar mais Só que eu não cheguei em primeiro Tá? É bom você chegar em primeiro Esse aqui é o top 50 Já precisa entrar em top global aqui, velho Isso é top, hein? Então Eu tô aqui, galera, ó Em terceiro Num ranking desse servidor Se eu jogar mais um pouquinho Eu consigo tá entrando em primeiro É sério Galera, quem gostou desse vídeo Deixa muito like Deixa muito like aí Ativa o sininho, tá, galera? E se inscreve no canal Ó, eu clico aqui Eu vou clicar rapidinho Eu só volto a fazer a transformação Do Flash, tá? Pra vocês verem Beleza? Rapidinho E a corrida já começou, galera Eu só vou iniciar aqui o personagem Beleza? Que é pra gente colocar a roupa do Flash Porque eu já me tornei o Flash É isso mesmo Só que é isso, galera Eu pensei que aqui A gente conseguia chegar lá Num 50, 100k E a gente conseguia Pegar os 50k de umiz Mas não é bem isso, né? Então é isso, galera Quem gostou desse vídeo Quem quer a parte 2 Me tornando top 1 Num servidor, tá? Que eu consigo, tranquilo Deixa muito like E pede aí a parte 2 Beleza? Trazendo também novos códigos aí E também nova atualização Beleza? E se for o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like E é nóis Tamo junto Valeu Fui! Tchau 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 Tchau